Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno do canal Bruno Android E hoje eu quero testar com vocês o melhor e-futebol que você pode jogar no seu celular, tá bom? É o Pro Evolution aí, tá? Eu vou testar aqui o do PSP, do Citra, que é 3DS e do PS2 aí, tá? Então se você está tendo problema em jogar o novo e-futebol mobile aí Eu recomendo esses aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas infelizmente só o do PSP ele vai funcionar em celulares 32 bits, tá? Então eu vou começar com ele aqui, ó, vou entrar E o dele, a versão aqui legal, é essa aqui de... é o PS2014, tá? Então eu vou entrar nele aqui, ó Eu já vou voltar de onde que eu parei E esse aqui é o gráfico dele, tá? Ele é muito bom, que não disse, esse aqui você vai poder rodar em celulares 32 bits aí Tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Então ele é bem legal aí e recomendo pra você rodar na maioria dos aparelhos Então se você quer jogar um futebol aí, mas não tá conseguindo jogar o e-futebol aí, né? O novo Você pode jogar esse daqui, tá? Que é bem legal Eu acho ele bem legal aí, bem divertido de jogar Tem os gráficos bem bonitos ainda, né? Mesmo sendo de 2014 aí Então eu recomendo bastante aí pra vocês, tá? Então esse você consegue instalar aí em celulares 32 bits Tranquilo aí pra você poder jogar, tá? Eu não posso deixar o jogo pra vocês, mas só dá um Google aí que vocês acham facinho, tá? O emulador ele é gratuito, mas o jogo você tem que procurar por aí, né? Dá um Google aí que você acha, tranquilo, tá? Esse emulador ele é muito bom Tem uma versão paga dele, mas só se você quiser ajudar o desenvolvedor Porque essa versão aqui é muito boa e funciona direitinho, tá? Então eu vou pro outro aí Vou testar o outro com vocês aqui e já volto com vocês aí Aí pessoal, voltei aqui O outro é esse aqui, é o PES 2013, né? É em 3D Que é a versão do Citer, né? Que é um 3DS aí Ele também é muito bom, tem uns gráficos bem legais Mas o emulador aqui, ele só funciona em celulares com 64 bits, tá? Então, você tem que ter um celular 64 bits pra poder instalar esse emulador aí, tá? Ele também é gratuito E os jogos você pode dar um Google aí que você acha, tá? Ele também tem um gráfico muito bom, pode ver aqui, ó E funciona muito bem E quando você entra pela primeira vez, a câmera dele é a câmera que nem vai estar aqui, ó Tá? Mas você pode mudar se você quiser Como ele é em 3D, né? Você pode jogar com essa câmera aqui A jogabilidade dele é muito boa Pra você jogar assim também Mas aí eu recomendo você vir aqui e mudar Então eu vou vir aqui, ó E vou aqui em tipo de câmera E vou mudar pra câmera tradicional aí Ele funciona super bem aí, como vocês podem ver, né? Sem problema nenhum O gráfico dele é muito bom Eu acho ele muito bonito, pode ver, né? O gráfico dele aqui É muito bem feito Então é outro que você pode jogar tranquilamente aí, tá? Caso não funcione o O eFootball novo aí Você pode jogar esse daqui Tranquilamente, tá? Tomei um gol aqui, ó Como vocês podem ver Mas beleza, tá vendo? E aí você vai conseguir jogar tranquilo aí, tá? Esse aqui você vai precisar de um celular um pouco mais forte, né? Porque ele exige bastante do celular Pra jogar, tá? Mas você vai conseguir jogar aí E não... É... Joga até offline Que é mais legal, né? Então você não precisa de internet pra poder jogar E é bem divertido O jogo não é muito grande Deve ter um... Acho que é um giga mais ou menos É bem pequeno, tá? E... É muito bom O gráfico dele é muito bonito também Como vocês podem ver, ó Né? E se você quiser jogar 3D Dá pra jogar também É só ter o óculos E colocar em 3D aqui Que você consegue jogar também E fica bem legal de jogar Vamos lá, Messi Vamos lá, Messi Ó Não é não Messi pegou a bola aqui Vou chutar no gol aqui, ó Aí já era, tá? Então vamos agora pro último aqui Que mesmo não tendo o gráfico muito bom É um dos melhores aí Pra você poder jogar, né? Só que também Você tem que ter um celular 64 bits, tá? Então se você tá parado em celular em 32 bits Você vai ter que migrar pra 64 Futuramente, tá? Daqui um ano, dois anos aí Porque o futuro é esse Então, ó Muito bom A inteligência artificial desse jogo É muito boa também Então ele é um pouco difícil de jogar, né? Mas de boa Então eu vou testar aqui o último E já volto com vocês Aí, pessoal Voltei aqui E o último Que pra mim acho que é o mais legal Pra você poder jogar aqui É esse aqui Que é 2014 Só que ele é modificado, né? Então você pode procurar na internet aí também O que você acha, tá? Só que esse emulador Ele é um pouco mais pesado Porque ele ainda é novo, né? E é difícil de emular pro Station 2 Mas ele é muito bom pra jogar também, ó Pode ver aqui, ó Tá? Jogava muito aí Quando era mais novo, né? Na casa dos meus amigos Ou aqui em casa mesmo E pra mim esse aqui é um dos melhores Pra você poder jogar aí, tá? Mas você tem que ter um aparelho 64 bits Pra poder instalar o emulador Senão não funciona, tá? E que nem eu disse O jogo você tem que procurar na internet também Só dá um Google aí Que você acha E pra mim são os melhores aí Que você pode achar pra poder testar, tá? E é bem legal aí E que nem eu disse O único que você vai conseguir jogar em celular 32 bits É o do PSP Mas vale muito a pena, tá? Se você não tá conseguindo mais jogar aí o PES, né? O novo Vale a pena você testar e jogar aí, ó Você vai ter uma boa diversão Fazer um gol aqui, ó Nossa, quase fiz um gol, tá? Então esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês aí, né? Que fora o PES novo que saiu Você tem outras opções pra poder jogar aí E se divertir, né? Pra não ficar preso lá Porque às vezes o seu celular é 64 bits Mas mesmo assim não tá instalando Não tá rodando legal E aí você pode testar esses emuladores aqui E ver como que isso sai no seu aparelho, tá? Esse aqui é muito bom Muito, muito bom mesmo Você pode ligar um controle aqui, ó E jogar muito Nossa, quase fiz um gol, tá? Então você pode ligar um controle Todos aceitam controle se você quiser Pra você jogar Mas dá pra jogar na tela aqui também É bem legal aí Então esse aqui é um dos melhores que vai encontrar aí Offline, né? Dá pra você jogar de boa Você precisa de internet Tudo bonitinho E se divertir bastante, tá? Mas se o seu aparelho for 32 bits Eu recomendo pra você aí O do PSP, tá? Porque o do PSP Ele funciona em celular 32 bits aí Você pode estar lá, jogar Se divertir E já era Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Compartilha, assina o canal Deixa um gostei E até o próximo vídeo aí E se você quiser mais vídeos desse jeito aí Deixa eu deixar no comentário Que eu trago mais pra vocês, tá? É, e o celular que eu tô usando aqui Pra testar a todos É, o Poco X3 Pro Versão de 8GB, tá? Então por isso que tá rodando super bem também Então você tem que ver isso aí no seu celular Né? Porque se for muito antigo Talvez não funcione legal Ou vai funcionar só o do PSP Beleza? Então falou e fui galera Que você tem que ver o que é que é o 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 que é o